Por volta das 23 horas desta quinta-feira, mais um veículo foi parar dentro do rio Cará. O motorista da Blazer que seguia na avenida Belisario Ramos perdeu o controle do veículo e caiu de uma altura de mais de 10 metros. Os profissionais do SAMU tentaram reanimar a vítima com massagens cardíacas, mas infelizmente ele não resistiu. Johnny Charles Luzi, de 37 anos, veio a óbito. Segundo informações do SAMU, a causa da morte foi afogamento.